Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e, junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, aulas personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, inclusive o nível iniciante. Hoje nós vamos ver como usar o futuro perfeito simples. So, let's get started! O futuro perfeito é usado quando o falante acredita que uma ação será completada ou terá ocorrido no futuro. Passa a ideia de que uma tarefa será completada, estará completa em algum ponto no futuro. Para formar esse tempo verbal, usamos o participio passado, que é a terceira forma do verbo. Então, na afirmativa fica sujeito mais will have, mais participio passado, mais objeto. Na negativa fica sujeito mais will not have, mas participio passado, mais objeto. E na interrogativa começamos com will, seguido de sujeito mais have, mas participio passado, mais objeto. Então, agora repita as frases em inglês. Eles terão gostado da festa. Num ponto no futuro, eles terão gostado da festa. Ela terão comprado um novo laptop. Ela terão comprado um novo laptop. As crianças não terão comido a sua comida. As crianças não terão comido a sua comida. Fica Ele não terá recebido a carta. Ele não terá recebido a carta. Ele não terá recebido a carta. Eles terão comprado um carro novo? Will they have bought a new car? Will they have bought a new car? Will they have bought a new car? Será que eles terão trazido algumas verduras? Will they have bought some vegetables? Will they have bought some vegetables? And that's it for today. Thank you very much for watching this video. Escreva nos comentários aqui embaixo. Aproveite essa oportunidade para você praticar o futuro perfeito, simples e melhorar o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e melhore o seu inglês. Nos siga também no Instagram, no Facebook e no podcast. Melhore o seu inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! And see you next class!